Bom dia pessoal, bom dia galera, trades iniciantes e iniciados Biridin Trade aqui começando mais um dia de operações, mais uma quarta-feira, são 8h59 agora né Quarta-feira 11 de novembro de 2020, vamos que vamos, virando para 9 horas né Deixe o seu like, comente nesse vídeo, interajam galera A gente deve colocar esse vídeo menos vezes durante a semana aqui Em função de uma série de motivos que eu já, por uma série de motivos que eu venho falando Inclusive da minha agenda, que está muito apertada Deixe o seu like, não deixe de ver o vídeo dos estudos pré-market que a gente postou aí por volta das 8h30, 8h40 né E vamos que vamos, lá a gente traz um panorama geral dos mercados internacionais Da nossa agenda doméstica e de bolsas né, futuros americanos, Europa, como o Fichuás e etc Que pode ter impacto aqui na abertura do nosso mercado e no nosso intraday Pela leitura lá dos mercados internacionais A gente vai continuar, deve continuar o rali pelo menos nas primeiras horas aqui né Olha lá, já abriu para cima aqui o mini índice né E já abriu numa pequena resistência né Eu, eu estou meio reticente de comprar mini índice nesses níveis né Eu diria que ele já está entrando uma vendinha aqui Ou nesse ponto ou aqui no laranjinho Olha que a gente está vendo O branquinho ele até já atropelou, vou dando a limpada Então é isso aí, a doleta não abriu ainda Deixa o celular, vamos aguardar um pouquinho Pode ser que dê uma venda curta aí de mini índice Pode né, está meio na meiuca ainda Porém testando aqui a resistência Vamos que vamos Olha lá, o mini índice está brigando na resistência E eu vou fazer uma primeira venda galera Uma venda rápida Para ver se ele vem pelo menos nesse ajuste que está aí É uma venda de oportunidade né É coisa relâmpago, vamos que vamos Olha lá, olha a coisa linda aqui ó Já vou sair de 10 Ele está aí agora no suporte Já vou saindo de 5 Primeiro 3 do dia para fazer uma gordura Olha lá Veio exatamente no 38.2 aqui ó Coisa linda E agora não fico mais negativo Vamos ver se ele desce aqui Mercados lá fora estão Como eu falei para cima né Em função do nosso estudo pré-market Aqui eu vou fazer o seguinte galera Eu vou sair de mais 2 aqui ó Vamos ver aqui ó E jogar meu preço médio mais para cima ainda Então olha lá Obedeceu precisamente o Sniper 382 Esse aqui foi uma venda de Sniper 382 Olha onde ele veio aqui ó Topinho da tarde de ontem 0% em laranja e 0% em laranja coisa linda E 100% aqui ó Olha lá Vou deixar voltar tudo isso Não né Agora eu Como é para fazer uma gordura Se ele cair o resto do dia aí Eu vou com 3 Mas repito Mercados lá fora São De Para ir para cima Então vou fazer o seguinte ó Vou sair aqui Vou zerar tudo né E agora vou me preparar para eventualmente Colocar uma compra Uma vez que ele está vindo aqui olha Num suporte de Sniper 382 Doleta abriu no 0 a 0 Não quero saber de Doleta por enquanto Ela pode dar uma compra mais para baixo Aqui no branquinho ou no ajuste Ou uma venda mais para cima Então E o mini índice Ele estaria Num suporte Verdinho aqui Que é o ajuste Tem outro suporte Em azul Na marca d'água Então olha Coisa linda Já zerei Fiz uma gordurinha aqui E vamos aguardar aí galera Mercados lá fora Estão para cima Então pode Continuar o nosso rally aqui Vamos que vamos Voltando aqui galera Olha lá O Doleta veio Num 38.2 aqui Estou pelos 15 né Vai Falta ainda 3 minutos Para fechar essa vela de 15 O alvo é aqui Olha Nesse meio é 1.8 Aqui em azul E em Branquinho aqui Olha Porém Ele veio aqui Numa retração Que a gente traçou aqui Nos estudos pré Ele pode corrigir ainda Na marca d'água No mini índice Eu estou procurando uma venda Vamos ver se dá um Eu fiz uma venda no mini índice Agora estou procurando uma compra Perdão Na marca d'água ali Apesar de ser o 0 a 0 É um ponto de suporte Então vamos aguardar um pouquinho Fiz aquela gordura inicial no mini índice Estou procurando uma compra Vamos ver se o Adoleta Dá uma venda aí Muita calma nessa hora Galera Coisa linda aqui Mini índice Respeitou o suporte em azul aqui E a Adoleta Está brigando aqui Numa resistência Olha lá Coisa linda Agora eu vou ficar Só com 5 No mini índice E vamos que vamos Fiz uma venda Fiz uma compra E agora Meu preço médio Ele tem uma resistência aqui Mas se subir Pode subir para caramba E a Adoleta Não sei Está querendo Está entrando Discretamente venda Aqui Ele veio no 38.2 Pode ser que dê uma venda Vamos aguardar um pouquinho O importante é bater meta No mini índice Que eu já fiz isso aí A Adoleta está entrando venda Vou colocar uma vendinha curta aqui Galera Na Adoleta Ainda falta muito tempo Mas ele pode corrigir sim Porque o mini índice Ele está indo para cima Então vamos ver Se a gente faz uma venda Meia mão Com stop bem curto Onde que ele pode corrigir aqui Vamos ver aqui Onde que ele pode corrigir Só um minuto Ele pode corrigir aqui Olha A Adoleta Ela, né A Adoleta Pode corrigir Topo aqui Pelos 15 E o fundo aqui Pode vir na marca d'água Aqui galera Mini dólar Olha lá Pode vir aqui Na marca d'água E tomei a mão aí Vamos ver se O mercado se anima E continua Como ontem Olha lá Ele está Está entrando venda mesmo Pelos 15 aqui Mas é cedo ainda Vamos ver se a gente Conforme for Até vende um pouquinho mais Para sair rápido Está descendo aqui Vou vender mais 10 Aqui na Adoleta E vamos ver se ele desce aí Olha lá galera A vera para ter feito A primeira RP Da Adoleta Aqui ó Com o stop Praticamente no zero Ele veio no 50% Olha se ele me stopar aqui Eu não fico com mais de Mais de 100 reais Aqui Estou com Vai dar um ponto Mais ou menos Vamos ver aí Olha Falta ainda 2 minutos Para fechar essa vela De 5 aqui Ele pode cair um pouquinho Ele veio só no 50% Então vamos ficar esperto aí Vamos ver Vamos preparar para sair de 5 Já deveria ter saído Olha estou no zero aqui Porém no mini índice Foi coisa linda aqui Não é galera No mini índice Eu vou sair de 2 Vou carregar só 3 Agora no mini índice Meu preço médio está No 102 e pouco aqui Então é isso aí Estou perdendo na Adoleta Vou estopar a Adoleta Vamos ver Voltando aqui galera Estopei a Adoleta 200 reais negativo Deu uma Imprecisão aqui E o mini índice Estopei também Você vê que ele veio aqui É precisamente no Sniper 382 aqui E sentiu Porém ele está de novo No suporte Deixa eu colocar pelos 15 aqui Ele está de novo Naquele suporte da abertura Aqui olha Azulzinho Marca d'água E o mini índice Ele tem aqui um alvo De número FII Nesse 5.4 50 5.5 Se atropelar Aí tem um outro Um outro alvo aqui Olha No 6570 Está com o spread Baixo ainda E o mini índice No 0x0 Voltou para o 0x0 Então é difícil Não preciso fazer mais nada Né galera Olha lá Estou com 1.300 e pouco Aqui E a Adoleta Vamos ver aqui O mini índice pode tudo O mini índice está no suporte Olha que coisa horrível Olha que coisa horrível E ao mesmo tempo Uma leitura perfeita Coisa horrível Pavio Olha lá Mercados lá fora Estão para cima ainda Mas pelo jeito O mercado está sentindo As nossas confusões externas Como eu já bati meta No mini índice Não preciso fazer mais nada Nele São 9.31 Agora Né E a Adoleta Vamos ver se dá venda Mais para cima Aqui olha Lá no 5.480 Tem uma resistência Aqui de diário Sniper 382 de diário Que eu vou até puxar aqui Para ficar mais perto Para mim está no meio do caminho Ele pode dar uma Dar uma Uma compra aqui Mais para baixo Então pelos 5 Deixa eu colocar pelos 15 Eu gosto de trabalhar pelos 15 Olha lá Ele pode dar uma compra Na região do que aqui Se ele fizer topo aqui Né Topo aqui olha No 5.450 Fundo aqui Ele pode dar uma compra Deixa eu colocar aqui Ele pode dar uma compra No 5.420 25 aqui olha Porém ainda vou manter Esse Essa projeção aqui Porque ele está brigando agora No 38.2 Querendo atropelar Tem esse 61.8 né Esse 61.8 Aqui em azul Vou até colocar aqui Olha E tem um outro alvo Em Verdinho aqui em cima Então ele pode subir bastante Pode até ir no 5.480 E o mini índice De novo No suporte Então é isso aí galera Volto daqui a pouquinho Vamos que vamos Já cantei tudo isso aqui Por escrito Nos comentários do vídeo Dos estudos pré-marketing De hoje Passando de novo aqui Galera Olha lá Mini índice De novo no suporte E a doleta chegando Em alvos Lá em cima Deixa eu colocar esse Olha lá Pode ser que o mini índice Dê uma compra aqui de novo E a doleta subindo lentamente Brigando ainda Nesse Nessa Resistência aqui em laranjinha Que eu vou colocar aqui Está na região dela Porém eu vejo Alvos aqui No 5.455 Depois no 6065 E finalmente lá no 5480 Eu diria que ele pode Se ele atropelar esse Meio 1.8 aqui O spread ainda dá para comprar Ele pode Pode subir Então vamos que vamos Pode chegar até 1% aqui Quem sabe mais Por enquanto Só vela de compra Pelos 15 E o mini índice Deu compra Deu venda Deu compra Deu venda Vamos ver se o Se a doleta Corrige aqui Para baixo Um pouco Ou Eventualmente ele Olha Vou até tirar Essas linhas azuis Aqui Ou eventualmente Ele vai lá para cima Mesmo Atropelando aí Esse 61.8 Em 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 branco aqui Eu vou tirar galera Esse laranja Porque ele já era Esse 38.2 Aqui em laranja Já era Vou tirar para despoluir A área Vamos ver Vamos ver aí Chegou num pequeno Alvo aqui Aqui no 5480 É importante Que tem uma média De 200 Exponencial Então Pode ser que Olha É normal ele sentir O alto Se fizer topo aí A gente pode até Fazer uma Fazer uma Retração aqui Vamos ver Vamos ver o que dá Para fazer aí Não se procura Recuperar a perda Tá galera Principalmente Porque eu estou com a Menta batida aqui Então Tem o dia inteiro Olha lá O outro suporte Do mini índice Se ele realmente Confirmar aí O atropelo Do azul Como está confirmando É aqui embaixo Olha No 104 350 104 300 E ele tem Uma possibilidade De fundo duplo Aqui no 104 500 Então vamos aguardar Está ameaçando Perder Esse suporte Da marca d'água Em azul E vamos que vamos E a doleta Está forçando a barra Aqui no alto Vamos aguardar Um pouquinho aí Pode ser que ainda Dê para dar uma Comprada na doleta Porque ele está Com spread baixo E o mini índice Se ele atropelar Esse 38.2 Ele pode descer Bastante Pode descer Uns 400 pontos Mas tem que Confirmar aqui Nosso mercado aqui Parece que está Caindo a ficha Em relação A nossos problemas Domésticos Então Vamos ver aqui Olha isso Está no 0 a 0 Que é ruim Os dois estão Em ponto de decisão Mini índice No 0 a 0 Aparentemente Querendo descer Mesmo Falta 5 minutos Para visitar Esse suporte Aqui embaixo E a doleta Forçando aqui O alvo de número FI Para visitar O alvo lá em cima Então vamos aguardar Um pouquinho Pode ser que o mini índice Dê mais uma venda Olha lá galera O mini índice Está perdendo aqui O fundo Então o que é que Eu vou fazer aqui Vou vender Estou com a gordura Feita aqui também Vou vender Para trazer ele até Eu vou fazer uma RP Nesse fundo aqui Nesse candidato A fundo duplo Aqui Aqui E Aqui eu saio de metade Eu estou só meia mão Tem uma gordura Uma bela de uma gordura Ele vindo aqui Eu saio meia mão Porque nesse fundo duplo Ele pode repicar E O suporte aqui Nos 104 300 104 Bola Por aí Está descendo Vamos ver se ele desce Não posso ficar Abaixo de mil reais Que é o que interessa Qualquer coisa Estopa aí Vamos que vamos Passando aqui Olha lá Vou sair aqui No mini índice De 5 Porque ele está aqui Como eu falei Nesse fundinho aqui E vamos que vamos Ver se ele vem aqui Para baixo Agora olha lá Coisa linda Esses 300 aqui Estão compensando Esses 200 aqui Da doleta E a doleta Está forçando aqui O 455 Se ele fechar a vela Acima aqui Pode ir no alvo Lá de cima Então Eu vou fazer o seguinte Olha Eu vou sair Eu vou sair de 2 aqui Galera No mini índice Carregando só 3 Aqui agora Vamos ver se ele vem Mais para cima Se não é Aqui eu estoco E coisa linda Deixa eu documentar Isso aqui galera Só um minutinho Documentando aqui Galera Olha lá Quase dobrei a meta Se não fosse Esse loss aqui Mas é um loss controlado Isso que importa Quando eu entro Com 20 contratos Com stop de 3 pontos Eu suporto um stop De até 600 reais Mas eu não deixo chegar lá Eu já tomei stop aí De 350 380 reais Quando eu vejo Que a coisa está vindo Contra Eu já aborto O erro Pior do que É cometer erro É se manter no erro Então eu abortei aqui Porém O mini índice Está indo muito bem Direção a esses alvos aqui No 104, 300 Tem um suporte de diário Que é forte E tem um fundo duplo Aqui Um candidato a fundo duplo No 104 E 100 E 200 Aqui ó 104 bola Eu já cantei tudo isso aqui E a Adoleta Já Ainda não passou Ela está forçando Aqui nesse alvo Do 5, 5 aqui Aliás já passou Então É isso aí galera Vamos que vamos Ver se a Adoleta A gente acompanha Na compra ainda Com spread pequeno Ou vende lá em cima É isso aí Não preciso fazer mais nada Conforme foi até já sobre esse vídeo Até mais então Um abraço em todos E sempre Agradecendo por me seguirem por aqui E pelos likes de vocês É isso aí Abraço Se der eu ainda volto aqui Se não Eu tenho muita coisa para fazer Galera Estou escrevendo aqui nos comentários Do vídeo dos estudos O pré-market Compartilhando com a galera Que nos segue aqui A nossa experiência E a nossa visão do mercado Vocês tem que estudar Vocês tem que estudar Nas suas plataformas por aí Vamos que vamos Até mais Voltando aqui galera Estopado Estopado No mini índice Ele veio exatamente aqui No 104-300 38.2 em amarelinho Olha a precisão disso E já subiu A Doleta Atropelou aqui O 5.5 Mas veio no 6.0 Aqui Já despencou Doleta Tem compra Aí onde ele está agora No 5.4 30 Algo desse tipo Se for subir Né Então Falta 4 minutos aqui Doleta em ponto de compra De novo Então vamos ver aí Se Mini índice Não precisa fazer mais nada Meta dobrada Né Não se procura Recuperar perda Tá Não é porque eu Eu estou aqui Com negativo na Doleta Que a gente é obrigado A recuperar perda Não é isso Olha lá Ele tem um ponto de compra Pelo menos de primeira aqui No 25 30 Por aí No 5.4 25 30 E o mini índice Pode dar uma Uma venda Mais pra cima Bem pra cima Se a gente colocar A retração aqui Ele fez um topo De 15 Aqui em cima Ele pode dar uma Venda No ajuste Ideal Venda no ajuste Seria ideal Então Doleta em ponto de compra E o mini índice Na meiuca Pode ir lá em cima Vamos que vamos Spread baixo ainda Spread baixo nos dois Ponto 26 Aí nos dois 27, 28 Significa que a Doleta Pode subir muito E o mini índice Pode cair bastante Vamos aguardar Não preciso fazer mais nada Mas volto daqui a pouquinho Só dando mais uma passada Aqui galera Olha lá A Doleta Veio no alvo Aqui veio no alvo Branco e no azul Né Esse Esse azul Aqui né Do que a gente tinha projetado Ele agora Tá no 0 a 0 0 a 0 É meio complicado Né Olha lá Tá no 0 a 0 Aqui Meio difícil Não respeitou Aqui essa retração Esse verde Esse verde aqui Ou melhor Esse azul Esse branco Ele veio Atropelou Então eu vou tirar Esse branco aqui Vamos tirar esse branco Esse verde Esse verde Ponto Veio Não veio lá também Então eu vou tirar aqui Para despoluir a área Olha lá Tá fácil não o mercado E o mini índice Eu fiz uma retração Aqui Olha ele não veio Nesse alvo Número FI Eu vou tirar também Aqui galera Esse Eu vou tirar Essa retração Em laranjinha Aqui Só um minutinho Essa retração Em laranja Do mini índice Aqui Vamos dar uma limpada Na área Veja essa retração Em verde Ele fez um fundo Aqui Exatamente no suporte Esse Essa retração Aqui Em laranja Em azul Ele já atropelou Veio no 38 8.2 Fez um fundo aqui E tem um topo De 15 lá em cima 0% em verde 100% aqui Tá na meiuca né O ideal era ter colocado Uma compra aqui E venda Lá pra cima Olha Tem Tem alvos aqui No Se No Meia 1.1 Meia 1.8 Em verde No 50% E no 38.2 Que é o ajuste O mercado não tá fácil hein Deixa eu limpar aqui Só estudos E a doleta No 0 a 0 Pode tudo Inclusive Se ele atropelar aí Ele pode até Fazer um outro Ter um outro suporte Aqui Considerando esse outro fundo Aqui Um pouquinho pra cima Ele poderia até Dar uma compra Um pouquinho mais pra cima Né galera Deixa eu só atualizar Deixa eu só atualizar Esse fundo aqui Ele poderia Aqui ó Esse fundo aqui Ele poderia dar uma compra Aqui no 5406 5400 Né Olha lá Enquanto isso O menino está corrigindo pra cima Olha lá Aqui ó Então É isso aí 5405 Se fizer Se entrar a compra Aqui Parece que está entrando A gente pode colocar Uma compra Olha lá É natural né Ele dar a compra Eu vou comprar Galera Ok Então vamos ver Se a gente pega aí Se a gente pega A tendência aqui Onde que ele pode Subir aqui Vamos ver aqui Vamos fazer uma retração Nessa doleta Fazendo a retração Na doleta Já zerei aqui Meu financeiro Olha lá Agora Né Meu preço médio Está aqui Meu stop está no zero Ele pode vir Nesse meia 1.8 50% 38.2 5445 0% Tem laranja E 100% Aqui na marca d'água Que é onde ele fez O fundo aqui ó Simples né Já veio aqui E eu estou com o stop No zero Não fico mais negativo Deixa eu colocar Pelos 5 minutos Minutos Não preciso fazer mais nada Né galera Olha que coisa Coisa linda aqui ó Olha isso Né Então é isso aí Essa leitura A gente tem que ter capacidade De fazer rápido Né Quem faz mentoria Com a gente aí E está fazendo treinamento 1.0 Já sabe Olha lá Preço médio No 5.4 2.6 Aqui Estou pelos 5 minutos agora E no leve Ganha aqui Olha 32.27 Deixar um zero aqui Deixar um zero Se me estopar O que importa é que Os 200 reais Que eu estava negativo Já Né Então é isso aí galera Volta daqui a pouco Estopado no zero Ou para cima Olha lá A doleta acabou de pegar Meu stop Zerei meu financeiro Passando aqui E documentando A meta dobrada Finalmente Zerei aqui Meu financeiro Na doleta E a doleta Está brigando aqui Nesse ponto aqui Olha Onde ele está aqui agora Que não deixa de ser um suporte Olha lá galera Passando aqui Está dando venda Aqui na doleta Olha lá galera Está bem técnico Aqui a doleta Eu fiz Ele veio no 38.2 Laranja Eu fiz uma venda E agora Vamos ver se ele desce O mercado está bem estreito Saindo de mais 5 Aqui Carregando só 5 E Vou diminuindo a minha mão Aqui O mercado não está fácil não Então eu vou sair de mais 3 Carregando só 2 E vamos ver Meu preço médio na doleta Está no 5.491 Olha lá em cima E no mini índice O mini índice está no suporte Aqui de diário Eu não fiz nada ainda Então Meta triplicada Galera É isso aí Vou Fechar isso aqui E documentar Vamos lá Documentando aqui E fechando Os day trades de hoje Veja Que a gente entrou aqui Em pontos bem assertivos De alta Proabilidade E onde a estatística Mostra que funciona bem Olha onde essa doleta Veio de novo aqui Apesar do spread baixo O mercado está meio amarrado hoje Ele veio exatamente aqui No 38.2 Em laranja E desceu Eu tinha zerado Meu financeiro Tinha tomado um stop Nosso controlado No primeiro trade do dia Ele até desceu Mas não desceu Lá no 38.2 Só no 50% Subiu Pegou meu stop Controlado 200 reais Deu uma imprecisão 1.999 1.99 Não interessa No mini índice aqui Eu dobrei a meta também Fiz poucos trades Então galera O nosso conselho é Estudem A gente está aqui Num jogo de roubamontes E quem mais sabe roubar montes São os operadores dos tubas Galera Que operam aí nos grandes fundos institucionais São os big players Os grandes players de mercado Eles operam milhões de dólares por dia E eles tem 5, 10, 15, 20 anos de experiência Não é sem estudo Saio dessa ilusão Não é sem estudo Que vocês vão tirar dinheiro dessa galera Então a gente está aqui Compartilhando com vocês Experiência de bastante tempo E a gente pede que visitem Quem quiser aprender um pouco mais Visite a nossa plataforma EAD No Hotmart No Plano Educacional 5 Plano Educacional 1, 2, 3, 4 Também o 5 no EAD Guru Está disponível lá E a Valim Galera Se vocês acham a educação cara Experimentem a ignorância A gente desde pequeno 2, 3 anos A gente estuda na escola E com 15, 16, 17 anos de estudo A gente não tem profissão nenhuma A menos que você tenha feito um curso técnico Então a Valim muito bem Porque por aula aqui Por hora a aula Mais de 20 horas a aula No Plano Educacional 5 Está dando o preço de menos que uma pizza por aula Fora bônus Fora o prazer de entender os movimentos do mercado Apesar da gente ter aparentemente Uma tela poluída Não tem cabine de piloto de Boeing Com 400 passageiros a bordo É com painel simples O ideal era ter um joystick Para transportar 400 pessoas no Boeing Ou numa torre de controle de aeroporto Ou aqui mesmo Então não tem jeito Não inventaram nada mais simples Então é isso aí Vamos que vamos Desfazendo ilusões e caindo na real Amanhã estaremos de volta Se Deus assim permitir E repito Nosso WhatsApp e nosso e-mail Estão abertos aqui Na descrição desse vídeo Os links também Nas nossas plataformas educacionais Estão aqui embaixo Nos sigam no Instagram E curta a nossa página no Facebook Amanhã galera Estaremos de volta Se Deus assim permitir E a nossa agenda também Obrigado por nos acompanharem E pelos likes dados aqui no nosso vídeo Vamos que vamos galera Até amanhã Abraço Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal